Fala, meu povo! Passando aqui para mais um vídeo da série De Olho na Segunda Fase, com dicas destinadas especialmente para quem está se preparando para a segunda fase de direito penal do 24º Exame Unificado. E a dica de hoje é sobre a audiência de custódia, que alguns preferem chamar de audiência de apresentação. O indivíduo que foi capturado em flagrante delito após a lavratura do APFD, o auto de prisão em flagrante delito, e a satisfação das devidas formalidades deverá ser encaminhado à presença do juiz para a realização da audiência de custódia. E o que é que o magistrado pode decidir nesta audiência? O juiz pode, primeiro, avaliar que o flagrante foi ilegal, que a prisão em flagrante goza de ilegalidade material ou formal, oportunidade em que deverá o juiz relaxar de ofício à prisão. Então, a primeira hipótese na audiência de custódia é o juiz entende que o flagrante é ilegal e relaxa a prisão. Segunda hipótese, o magistrado entende que, mesmo tendo sido legal a prisão em flagrante, não há necessidade de manter o indivíduo preso. Então, o juiz manda liberar aquele capturado sem imputar nenhuma medida adicional. Terceira hipótese, o juiz entende que o flagrante é legal, que o indivíduo deve ser colocado em liberdade, mas decide pela imputação de uma ou de alguma das medidas cautelares diversas da prisão. Medidas estas previstas ao teôr do artigo 319 do Código de Processo Penal. E, por fim, a quarta hipótese é o juiz entender que aquele indivíduo que foi preso em flagrante precisa continuar no cárcere. E aí, o que é que ele faz? Ele converte a prisão em flagrante em prisão preventiva. Caso o magistrado entenda que o indivíduo que foi capturado em flagrante precisa continuar preso, ele deverá converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Agora eu destaco, tal conversão só pode acontecer se e somente se estiverem presentes os requisitos autorizadores da preventiva previstos ao teôr do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. Beleza? Fica sempre ligado aqui no pezinho da conversa que tem muita dica para vocês. E aí, o que é que ele faz? Fica sempre ligado aqui no pezinho do Código de Processo Penal.